Bom dia galera, aqui é o tio Alex e esse vídeo é sobre dicas de atividades para musicalização. Uma dica muito fácil hoje, você que é professor de musicalização infantil, você que trabalha com a meninada, você pode fazer... hoje eu vou dar duas dicas de atividades. Uma é para fazer o seu mural bem bonito, né? Às vezes o professor de música na escola tem um mural bem bonito que ele pode fazer e tem uma atividade muito legal que no final do vídeo eu vou deixar aí as fotos para você ver. É criando a sua nota musical. Como que é isso? Você vai escolher uma nota musical que você prefere. Normalmente fica mais fácil fazer uma colcheia, né? Você pode criar uma colcheia que é muito simples. Você vai precisar de três palitos de picolé, lantejoula, glitter que ele encola e uma folha branca. Só isso. E aí você vai colar os três palitinhos de picolé no formatinho da nota musical e o restante as crianças vão fazer. As bolinhas você só coloca cola, elas vêm com glitter. Eu vou colocando imagens aí para você ver o que eu estou falando. Então você vem e pede para elas colarem as lantejoulas ao redor dos palitos de picolé. Você vem com a cola glitter, vai fazendo os pontos ao redor da nota, colocando do jeito que você quiser. É uma atividade muito legal. Você envolve todas as crianças. Você pode fazer duas atividades dessas, duas notas dessas. Separa dois grupos e vai ali auxiliando a meninada. Eu fiz isso com o jardim. As imagens que vocês vão ver aí foi com o jardim, ok? Vocês devem estar vendo. Eu vou passar aí as imagens para vocês durante o que eu estou falando. E aí, pessoal, é muito legal essa atividade. Uma atividade fácil. Fica lindo as notas. E se você pegar as mais bonitas e colocar no seu mural da escola, vai dar um destaque muito legal. Porque elas ficam brilhosas, enfim. Essa é uma dica do tio Alex. Agora uma dica de atividade. Tem gente que manda e-mail. Professor, manda uma dica de atividade, uma brincadeira musical. Porque a gente já tem aquelas brincadeiras de roda, já está meio chato e tal. Beleza. A gente tem alguns programas de TV. The Voice, The Voice Kids e tal. A gente pode trazer esse tipo de brincadeira para a aula mesmo. Não precisa ser uma aula especial. Não liga para o meu cachorro, que ele fica latindo quando eu estou fazendo vídeo. Ele gosta de participar. Então, você pode fazer um The Voice Kids musical na sua sala com jardim, com o primeiro ano. E quanto maior for a tua turma, mais legal fica. Como que funciona isso? As crianças já estão em um ambiente de sala, sentadinhas nas suas carteiras. Você vai escolher três ou quatro crianças para ser os cantores que irão participar do concurso. Deixa elas separadinhas. As outras crianças, elas vão ficar de costas, né? Pegam a cadeira, elas se amarram, viram de costas todo mundo. Começou a cantar, gostou? Elas viram para frente e começam a acompanhar a música junto com o cantor. Viram uma farra. É legal pra caramba. E o mais engraçado é que você vai ver. Eu fiz essa atividade ontem com a minha turma. E você vê que eles até dão aquele tapinha, né? Que a galera do The Voice dá. Eles dão um tapinha assim, viram de uma vez. Eles viram o próprio programa de TV. Então, galera, é uma atividade legal, é lúdico. Dá pra você trabalhar muita coisa, tá? Na primeira atividade, você vai trabalhar, além da musicalidade, né? A questão da teoria musical, que é reconhecimento de notas. Você vai trabalhar a questão também... É meu cachorro participando. É isso mesmo, Thor. É isso mesmo. Você vai trabalhar a questão do trabalho em grupo, socialização. Enfim, esses nortes eixos, norteadores que tem aí, que a gente tem que seguir. Vários deles fazendo essas atividades. Essas duas que eu falei pra vocês. Muito simples de fazer, né? Além da coordenação motora, na hora de criar as lantejulas em cima das notas. Igual o que tá passando aí no vídeo, você tá vendo. Galera, essa é uma dica rápida do tio Alex. Depois eu vou fazer outros vídeos com outras dicas. Eu tenho um material legal pra ensinar a fazer uma caixa de chuva com caixa de pizza. Eu vou preparar esses vídeos. É porque tá muito corrido. Festa Junina agora é muita loucura. Mas deixa aí que a gente vai preparando. Beijão do tio Alex. Dá o seu like. Curta, compartilha. E vamos lá, professores. Vamos trabalhar legal aí essas artes que essa meninada adora. Beijo. Até a próxima. Tchau. Tchau.